Esse é o chão da luna, luna, luna Sabe que eu tô achando que quem espirra é o nariz? É, porque alguma coisa acontece dentro do nariz. Tá coçando. Hum, já sei! A gente vai fazer de conta que a gente era um grão de pólen e voar até encontrar... Uma flor! Não, Júpiter! Um nariz! Eu não sei o que a gente é, mas que é gostoso. Ah, como é! Olha! Avelhinha! Nossa, ela é gigante! Esse miolo da flor é macio e tem um cheirinho tão gostoso. É, Júpiter! É fólen! É isso que atrai as abelhas! Estamos presas nas patinhas delas! Uou! Olha! É o capitão! A gente vai entrar no nariz! É grudento! É a mucosa! A parte de dentro do nariz. Se preparem, porque logo mais a brincadeira vai começar. Brincadeira? É! Só as terminações nervosas percebem que a gente tá aqui. Atenção, atenção, nervo sensorial. Partículas estranhas estão tentando invadir o sistema respiratório. Repito, atenção, atenção. Mas a gente não invadiu nada. A gente veio com o vento. É, mas pelo jeito o vento entrou sem ser convidado. E ainda trouxe a gente. E o que acontece agora? O que? As terminações nervosas avisaram que a gente tá aqui. E eles vão expulsar a gente. É isso! Que incrível! Expulsar a gente? Como? Espirrando, Cláudio! Espirrando! Um espirro! Essa é a melhor experiência de todas! Lá vamos, nós! Esse espirro foi muito, muito rápido! Bota rápido nisso! Somos mais rápidos que muitos carros. 150 quilômetros por hora para um espirro! Fala sério! Então é isso! O espirro é uma defesa! Ele expulsa o que pode nos fazer mal! Escudo, Espirro! Espirrar é limpeza, a faxina dá defesa Espirrar é uma surpresa, sempre é bom com certeza Tem alegria, tá com gripe, a luz forte, o resfriado O grão de pólen somos nós Meninos, o que é que a gente faz quando a gente não encontra respostas? Faz de conta! Isso mesmo! Vamos fazer de conta que a gente era carrapicho E tentar descobrir o que tá acontecendo aqui Somos carrapichos! Olha esses espinhos compridos que a gente tem apontando pra todo lado Tem alguma coisa no meu umbigo Sério? Eu também! Que demais! Mas pra que? Será que serve isso? Você tá vendo? Bom, parece mais ou menos uma semente Semente! Semente! Assim, está certo! Isso mesmo! Ah, tudo bem! Eu sou a Luna! E esse é o Júpiter e esse é o Cláudio! Oi, Luna! Oi, gente! Oi, Júpiter! Prazer em conhecê-los! Vocês são novos por aqui? Sim! Sabe, é que a gente quer saber por que as plantas têm carrapicho! É, e por que a gente sempre fica cheio deles quando anda numa trilha? Trilha! Uau! Vocês devem ter visto tanta coisa legal! Eu ouvi dizer que tem um campo onde os cavalos correm! Existe mesmo um pomar? Verdade que tem um monte de água onde dá pra nadar? Você deve estar falando do rio! A gente foi lá hoje! Oh! E as galinhas? Elas existem? Existe mesmo! É verdade que... É verdade que... Crianças, crianças! Se preparem! Tem um cachorro bem grande vindo pra cá! E vocês podem pegar uma carona! Uhul! Yeah! Vamos lá! Pegar carona? Vocês querem ir? Aonde será que a gente vai? Eu não sei! Mas deve ser bem divertido! Vamos nessa! É o capitão! Não se esqueçam de segurar firme! Aí, vamos lá! Essa é a melhor experiência de todas! Olha lá o rio! Uau! Que legal! Incrível! Conseguimos! É exatamente do jeito que eu tinha imaginado! Esta terra é maravilhosa! A gente vai poder virar plantas bem fortes e bonitas! Espera aí! É por isso, então! Por isso o quê, Luna? É por isso que a gente tem todos esses espinhos! Pra gente poder grudar em pelos, roupas, pra poder se transportar! É! Porque é muito legal! A gente pode ir de novo? Vamos depois! Mas eu acho que os carrapichos não passeiam só porque é legal! Eles precisam encontrar novos lugares para sementes crescerem! Qual a vantagem de ser carrapicho? Pegar carona nos pelos de um bicho? Achar um lugar perfeito e se instalar! Chegando a hora, vamos viajar! Há vários jeitos de espalhar sementes! Algumas ficam paradas simplesmente! Outras viajam nos animais e no vento ou explodem em mil fragmentos! Carrapichos adoram carona, podem crer! É o que mais gostamos de fazer! Carrapichos adoram carona, podem crer! É o que mais gostamos de fazer! Três! Prontos para o lançamento? Sim! Isso vai cócega! Iniciar contagem! Três, dois, três, dois... Lançamento! Olha a casa do Galileu! Está ficando bem pequenininha! Olha! Um avião! Uau! A gente está voando muito alto! Olha! O céu parece que está mudando de cor. Parece que quanto mais a gente sobe, mais escuro vai ficando. Ai, a gente vai chegar perto do teto e a gente vai bater. Ai! Olha, não tem nada entre a gente e as estrelas. A lua está logo ali. Nossa, e se a gente furar o céu? Daí vai sair todo o ar. Fica calmo, Júpiter. Não tem teto. Ai! Cadê o freio dessa coisa? Ainda bem. A gente já chegou? Já chegamos! Estamos no espaço! Nossa, isso foi assustador. Olha o planeta Terra lá embaixo! É, parece que aquela cama de volta da Terra era só ar mesmo, não é? Então, a gente vive na parte de fora do globo terrestre. Essa é a melhor experiência de todas! Olá! Vocês são satélites? Vieram me fotografar? Hum! Não, Lua. Semos foguetes exploradores. Eu sou o foguete Cláudio. Esse é o foguete Júpiter e aquela é o foguete Luna! Luna? Algumas pessoas me chamam de Luna também. É mesmo? A gente estava fazendo uma investigação espacial. E descobrimos que a gente vive na parte de fora da Terra. Ah, sim! Vocês vivem na biosfera! Biosfera? O que que é isso? Biosfera é onde vivem todos os seres vivos do planeta. Alguns vivem na água, outros no chão e outros voam no céu. Ah, a superfície da Terra é muito bonita. Mas como você sabe? Você já foi lá? Não, mas eu passo o dia inteirinho aqui admirando ela. A Terra é um planeta cheio de vida, de água e de ar. A Terra é um planeta cheio de vida, de água e de ar. Ah, pra gente respirar! E tem tantos seres vivendo na biosfera. Na biosfera! Andando, nadando ou mesmo voando. Tudo coberto pela atmosfera. A atmosfera tem várias camadas, mas tudo é. Tudo é! Tem todo tipo de vida e espécie vivendo na superfície. Na parte externa dessa esfera. Que chamamos de planeta Terra. Como a gente vai descobrir se esses buracos em Marte têm água, hein, Luna? Olha! É o Curiosity! Quem? O Curiosity, Júpiter. O robô é enviado em missão para Marte. É isso! A gente vai fazer de conta que era robô e ia em uma missão a Marte. Legal! Vamos procurar os peixes marcianos. Bem-vindos, amigos exploradores. Fizeram boa viagem? Fizemos sim. Muito obrigada. A nave balançou um pouquinho, mas a gente nem sentiu direito. Né, Cláudio? A gente não tem medo de nada. Queremos muito começar a nossa nova missão. Cadê a água de Marte? Onde ela fica? A nossa missão é descobrir se aqui em Marte tem água. Ai! A minha cauda tá congelando. Planeta Marte marcando temperatura de menos 140 graus centígrados. Menos 140 graus? Nossa! Nenhum lugar na Terra é tão frio. E agora? Ô, Luna, como a gente vai pescar com esse frio? Ô, Júter, se aqui é tão frio, a água deve estar congelada, como os lagos no inverno. Exatamente, robô Luna. Foram encontrados sinais de água congelada em Marte. Opa! Vamos poder morar em Marte, então. Êêêê! Foi neste local que encontramos sinais de água. Seria legal ter uma casa de praia aqui. Pera, ô, Curiosity. A água de Marte vem do rio ou do mar? Há sinais de que a água seja salgada. Como o mar! Essa é a melhor experiência de todas! Vamos escolher um lugar legal pra nossa casa de praia, bem na frente do mar, cheio de peixe. A gente pode morar em Marte e passar férias na Terra. Para os humanos morarem em Marte, é preciso que o planeta passe por uma terraformação. Terraformação? É a transformação de Marte em um lugar mais parecido com a Terra. Será que dá pra fazer essa terraformação pras férias? Não tem nenhum feriado antes. Curiote, como seria a vida em Marte? A vida em Marte seria bem diferente. Para começar, nada quente. Em vez de caminhar, flutuar. Esqueça qualquer roupa. Calça, pernuda, blusa, camiseta. A moda em Marte é interestelar. Aqui seu traje é espacial. Ideia de gênio, já que além do frio em Marte, não tem oxigênio. Explorar Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser legal. Férias em Marte, super genial. Viver um dia em Marte vai ser sensacional. Explorar a Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser muito legal. Férias em Marte, super genial. Viver um dia em Marte vai ser sensacional. Eu quero uma casa de praia em Marte. Eu também, Zulter. Podemos procurar os peixes agora? Já sei! Vamos fazer de conta que a gente era bactéria e fazer esse leite virar um delicioso queijo. É! Pode ser queijo mussarela? Somos bactérias! Não, não. Somos monstros. Não, Zulter. Somos bactérias. A temperatura aqui tá gostosa. Também quero uma boia. Será que tem uma pra mim? Eca, isso é gosmento. Eu, hein? Gosmento é você. Me solta! Ops, opa, foi mal. Quem são vocês? Bactérias, horas bolas. Vocês são bactérias? Bactérias? Oh, nós também! Não, não são. Sim, somos sim. Não, sim! Somos bactérias diferentes. Deve ser por isso que vocês não estão nos reconhecendo. Vocês são bactérias de mentirinha. Aqueles monstrinhos engraçados para ensinar as crianças sobre bactérias. Eu não quero ser engraçadinho. Oh, tá nevando? Isso não é neve, Cláudio. É sal! Será que vamos ficar de cabeça para baixo até virar queijo? É engraçado. Estamos ficando sequinhos. Bactérias, hora da trantilha. Andiamo, facciamo informatio. Depois do leite é talhado pela adição das bactérias. O que vem? A parte mais legal. O que vem? A parte mais legal. Vamos lá. Puxa, vamos lá. E vai! Pega a massa, estica e puxa. Salga a massa, molda e puxa. Puxa a massa, salga e estica. Estica a massa, molda e puxa. Todo mundo, hein? Pega a massa, estica, puxa. Salga a massa, molda e puxa. Puxa a massa, salga e estica. Estica a massa, molda e puxa. Pega a massa, estica, puxa. Salga a massa, molda e puxa. Puxa a massa, salga e estica. Estica a massa, molda e puxa. Deixa a gente bem sequinha, hein? Por favor, aperta, aperta Isso está muito bom Andiamo, andiamo, saliamo il formazio Salga a massa, puxa Lamamam Pega a massa, estica, puxa Salga a massa, molde e puxa Puxa a massa, salga e estica Estica a massa, molde e puxa Hora do banho de água fria! Um banho de água fria? Não! Essa é a melhor experiência de todas! Viramos queijo! Mozzarella! Vamos descansar no refrigerador! Mozzarella fria! Vai ser bom descansar! Fiquei cansado de tanto dançar! Música